Aqui no PodFlar, você esteve aqui há dois meses atrás, né? Antes das eleições. Antes de começar o processo eleitoral. Antes de começar, mas a gente também não tinha avançado nas semifinais, uma das semifinais. Foi, a gente tinha passado para as quartas, né? Pois bem, beleza, perfeito. Mas você foi bem no timing da saída do Gustavo Henrique, eu me lembro, e lembro que você disse que não via a zaga como prioridade para reforço. Não sei se você falou sobre essa janela que estava fechando a janela. Como é que eu vou falar? Mas você mantém essa opinião? Porque muita gente hoje já vê, opa, para 2023 a gente precisa de um zagueiro top. Tem a questão do Rodrigo Caio. Olha, quando a gente vai para o mercado, a gente também analisa, também analisa uma oportunidade de mercado. Eu acho que tendo essa oportunidade de mercado, sendo na zaga também, o porquê não? Então, assim, não tenho, não tenho, não mantenho a palavra, nem não mantenho. Eu só acho que a gente, quando analisa lá o elenco, a gente analisa todas as posições e vai botando prioridade. Não só prioridade, vai analisando também os jogadores com encaixe de jogo. Às vezes tem uma prioridade A ou B, mas a gente acha que numa outra posição, essa contratação encaixa melhor. Enfim, aí tem que... Isso passa muito pelo técnico também, né? Também. Eu acho que será o Dorival, e acho que você também acha. Com certeza passa pelo técnico, com certeza passa pelos profissionais que lá estão. Agora, a sensibilidade de todo mundo, de todas as pessoas que são responsáveis pelo departamento de futebol, a gente sempre ouve, a gente sempre pede opinião. Eu acho que isso aí é saudável para o setor. E o super craque aí que estão falando para o Mundial seria o Cristiano Ronaldo, já que você tem amizade lá com a família dele, provavelmente com ele também. Já é, é isso aí. Dona Dolores, e Dona Dolores, um beijo para a senhora, Dona Dolores. Dona Dolores vai entregar a camisa do CRS. Eu quero Dona Dolores no PodFla, está aqui feito o convite. Dona Dolores no PodFla, aqui no estúdio do Colônia do Fly, a gente vai te receber com tanto carinho, Dona Dolores. Hashtag vem Dona Dolores. E o Marcos Braz vai intermediar, vai fazer meio cabo para a gente. Vamos trazer um bolinho de bacalhau aqui. Bolinhos de bacalhau. Enquanto você vai lá encontrar com ela, o que ela gosta de comer? Já fala aí para a gente, para a gente providenciar. Alô, sai molhado, que ele está acompanhando ao vivo a gente. Ela já estava na champanhe, rapaz. Na champanhe? Aqui tem, aqui tem, Dona Dolores. Mas aí, quem é esse super craque? Seria o Cristiano Ronaldo? Porque ele está vivendo um momento meio conturbado lá no Manchester e tal. De repente vir para fazer aí um soninho. Vocês da mídia alternativa, não tem jeito. Vocês pegam um gancho de uma determinada situação. Não é que é mentira. Mas respeita a gente, mídia alternativa, não. Isso aqui é a coluna do Flá, Marcos Braz. Vamos lá. Aí, aí, aí. Então vamos lá. O pessoal da coluna do Flá. Pega um trechozinho, uma, duas aspas. E vão fazendo uma... O que eu falei é que o Flamengo, o Flamengo, com certeza, caso vá disputar o Mundial, como o Atlético Paranaense também tem essa oportunidade, com o Flamengo terá uma janela aberta. E eu acho que o Flamengo fará um esforço maior, terá um empenho maior, uma contratação ainda de mais peso para ajudar no elenco do Flamengo. Se isso será possível ou não, eu não sei. Um pouco mais na frente. Eu não vou te falar, não é nem saudável criar uma expectativa tão alta. Vamos pensar em Oscar e tal, que já está bom demais. Ele está falando... Olha só. Olha só. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. É engraçado. O Oscar é outra coisa. Sim. O Oscar não viria... Ele falou, ele colocou ali. O Oscar não viria por quê? Por causa da questão do contrato. Ele quer contratar em dezembro. Mas olha só. É engraçado que o Oscar hoje já parece um jogador normal. Não, não é isso. É porque você colocou a questão do contrato. Não, não, não. Já é bravo. Já é bravo. Já é bravo. O jogador normal para a torcida do Flamengo, para vocês, para todos... Não, não, é o Oscar. Não, mas não é isso. É diferente. Para quem entende um pouco de futebol, para quem entende um pouco... Bravo, eu te falava, eu fico arrepiado vendo o Vidal no Flamengo, cara. Do que é complexo, do que é complexo, uma contratação dessa, Vidal e o outro e não sei o quê. Não, não, eu entendo o que você está colocando, mas assim, a gente olha o Oscar. O Oscar, você colocou ali, você tem a condição do contrato. Espero, espero, espero. Vamos lá. Não, 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 espera aí. Espero, espero muito. Tudo tem ciclo. Na vida são ciclos. Em todas as nossas vidas. Na política, no futebol. Com certeza a minha passagem e a do presidente do Landim também, ela tem começo, meio e fim. Espero que no nosso fim, os próximos tenham tanta facilidade e tanto êxito para as contratações que a gente fez. Já que o Flamengo estará ainda com poderio financeiro. Construindo o seu estádio. Construindo o seu estádio. Construindo o seu estádio. É, bem posicionado no mercado mundial. que Deus ilumine muitos que virão pela frente para não ter saudade. Para não ter saudade. Porque o que o Flamengo vem fazendo, a gente não pode entender e não pode achar. É, que caiu na mesma isso e não caiu. Eu sempre falo isso. Em 2018 para 2019, 10%, 8% o orçamento de um ano para o outro. De 2017 para 2019, 12, 15%. Vai lá e faz a conta. Até porque eu já peguei com quem tinha que ir. Então, assim, eu acho que o Flamengo vem fazendo um trabalho legal. O Flamengo vem conquistando títulos importantes. Três finais de Libertadores em quatro. Eu acho que o pessoal de 18, 19, 20 anos, eu e muitos aqui, não tivemos essa oportunidade. Não tivemos essa oportunidade de ver o Flamengo dessa maneira. A garotada de 17, 18, 19, 20, vou puxar até 30 aí. Não teve essa oportunidade. Então, desfrutem. Levem a família para os jogos, assistam com seus pais. Porque o garoto de 17, 18 anos ainda está com seus pais ali, com saúde, com o estádio. Aproveitem. Que eu não tive essa oportunidade de aproveitar. Quando eu falo aproveitar, estou falando com os títulos, gente. Eu também. Eu tenho 38 anos. A gente foi para o Maracanã muito, todo mundo. Sim. As pessoas que estão lá, o presidente Rodolfo Landinho, o próprio outro candidato, o outro ex-presidente que veio aqui, falou que várias vezes ia em jogo A, B ou C, mas a gente não tinha esse êxito esportivo como tem hoje. E a gente espera que isso aí, tenho certeza absoluta, que isso aí vai continuar por bastante tempo. Rapidinho, só para a questão, por exemplo, entre o Oscar e o Cristiano Ronaldo. Porque assim, eu sempre falei aqui, até no Coluna, dando a minha opinião, de que a minha única questão, a gente falou até outra vez aqui, que era a questão financeira, e você detalhou a questão dos valores que envolvem o salário do Oscar, aquela coisa toda. Mas o Cristiano Ronaldo, o filho da Dona Dolores, querida Dona Dolores, ele é uma contratação, que mesmo vindo para disputar só o Mundial em dezembro, é uma contratação que para o aeroporto... Seis meses de Cristiano Ronaldo. É nível ter carreata aí, tipo o Romário foi em 95, é parar o Rio de Janeiro, não é só ter o aeroflá, ir para o aeroporto, é no aeroporto, ele subir no caminhão do corpo de bombeiros e ir até o Nindurubu, Se tu traz o Cristiano Ronaldo, se candidata a presidente, que tu ganha na próxima, Baird. Aliás, tem um assunto aqui que é legal de tocar, porque é um assunto de eleição, mas nada tem a ver com a minha eleição. A decisão da Copa Libertadores será um dia antes da eleição, perdão, perdão, do segundo turno. Então, ou o Flamengo chegando no Rio de Janeiro, aqui, às sete horas da manhã, oito horas da manhã, se o resultado for o que a gente espera, a gente campeão, imagina, como é que vai ser essa comemoração? Nossa Senhora. Lei seca, porque você é lei. Sim. E esse problema também, com certeza, estão analisando em Curitiba, o Atlético Paranaense chegando lá com êxito. Então, assim, o TRE está preocupadíssimo com esse assunto. E meio, assim, questionando e vendo o que se pode fazer. E já tem alguma alternativa? Eu vou falar para o TRE, não tem muita coisa para fazer, não. Eu não sei se isso aí vai me dar uma punição, alguma porra de eu ser candidato. Eu vou falar, eu vou falar. Não sou eu que vou pedir para o Flamengo, para o Rubro Negro não comemorar. Assim, um negócio louco. Não sei como é que vai resolver isso, não, Túlio. Isso é uma questão séria. A gente está brincando aqui. Mas imagina. E assim, vou fazer uma análise aí. São seis horas e meia de voo. O jogo lá, eu não sei que horas acaba. O Flamengo estaria. Ou o Atlético Paranaense. Eu estou sempre fazendo isso para não ter mimimi, palhaçada, que já teve aí de empresa de telecomunicação grande, palhaçada e mimimi. Então, eu estou sempre fazendo isso aí para não ter problema. Imagina, Flamengo chegando aqui, às sete horas da manhã, oito horas da manhã, e aquela besteirinha de gente indo votar e o outro... Eu não sei como é que vai fazer isso. Agora, eu vou fazer o contrário. Espera aí. Eu estou aqui há duas horas sendo perguntado. Eu que vou perguntar para vocês. O que vocês acham? Sério agora? Qual é a alternativa disso? Eu vou te falar. Sério, sério agora. Vai ser... O Bruno Vilafranca está falando aqui. Sério? Você é sério? Vai ser a maior taxa de abstenção... Paga os quatro reais. Paga os quatro reais. É, ué. Não tem o que fazer, pô. Cara, o Flamengo vai parar. O Rio de Janeiro é certo. São Paulo. Tudo quanto é lugar, cara. Prazo todo, irmão. Prazo inteiro. É um negócio assim, não tem o que fazer. A situação seria conversar com a TRE, ou a TRE conversar com a Comembol e falar, muda aí a data. Porque não tem jeito. Não, isso não é possível. Isso não é possível. Os contratos são contratos seríssimos com as empresas de telecomunicações, com os patrocinadores. Sim, eu não sei como é que vai fazer. É só pra gente... A gente tem que contribuir. Agora, a gente também não pode fugir do assunto. Né? Eu acho que a democracia, o voto, é o dia da eleição, é muito importante. A gente não sabe se terá ou não segundo turno pra presidente da República no Brasil. A gente não sabe se terá ou não segundo turno pra governador aqui no Rio de Janeiro. Mas, são dois cargos importantíssimos, seríssimos, que impactam na vida de todo mundo, impactam no futebol, e que a gente precisa ver o que vai acontecer. Agora, eu chegar nesse momento e falar com a torcida do Flamengo, que não pode comemorar, vou porrario. Muito bom. Rapaziada, aproveita e deixa o like, se inscreva no coluna do Flamengo. A gente já tá no TRE, já tá em lei seca. Deixa eu te perguntar, digamos, Cristiano Ronaldo arrebenta na Copa do Mundo. Isso é bom ou isso é ruim pro Flamengo? Eu não sei, eu acho que o mais importante, seja, ou qualquer um que seja, você apresentar um projeto, uma situação de o jogador poder disputar um outro mundial. Eu acho que isso aí é muito individual, é uma análise muito do staff, do jogador ou dos jogadores que a gente vai propor isso. Eu não sei te informar de coração se isso aí é um fator que contribui ou não, caso a gente consiga encaminhar uma proposta para um grande atleta.